Sem perda de tempo, vamos às escalações. Na tela pra você, o mandante. Hoje, o Santo André, em Telefutsal. Na quadra com o goleiro Caio, camisa número 1. Gleitson, 5'17", o Leandrinho, começando como titular hoje. Tom é o camisa 21. E o pivô, o Thiago Cabeça, todos comandados pelo Sidão. Do outro lado, o Muarama, que vem na quadra, escalado pelo técnico Ney Vitor. Lucas Rentes, goleiro 19. Lucas, fixo com a camisa número 15. O Mura é 55, o Oshita é o 31 e o Augusto com a camisa 7. Técnico Ney Vitor escala a equipe paranaense, aguardando o horário correto. 9 horas é o horário do jogo, agora sim, a pita. Voltando aí, 16 e 32. É a bola parada, perigosa pra o Muarama. Bate pro gol e a defesa ali embaixo. Canto direito mexeu até na trave ali, ó. Pisa na bola. Tenta encontrar espaço no pivô. Fazendo a jogada, no giro, dentro da área. Gol! Gol! Do Santo André! É de Thiago Cabeça 89 a camisa dele. Jogada clássica de pivô ali. Fazendo a parede, deu o drible dentro da área. Passou pela marcação do Mura e mandou pro fundo do gol de o Muarama. Faltando 14 minutos pro final do primeiro tempo. Thiago Cabeça abre o placar. Podendo trazer pela primeira vez na história, né? A partir do ano passado, todos os jogos transmitidos. O que é uma diferença total. Vamos lá? Olha aí a perda de bola, Leandrinho na cara. E o golaço! Tom! Gol! Do Santo André! É de Tom! Camisa 21 é a dele. A saída de bola errada do Muarama. O roubo rápido. Pensou bem na jogada. Só rolou pro Tom. Dá um tapinha por cima do goleiro Lucas Renz. Faltando 7 minutos pro final desse primeiro tempo. Amplia o Santo André! Espero ver cada vez mais telespectadores de fora do Brasil. É isso aí. Tá valendo o segundo tempo. Vamos juntos nessa transmissão. Até porque essa marcação aperta muito daqui pro Santo André em tele. Olha o chute aí. Palmo caiu pra fazer outra defesa. Fez o pivô ali o Ronaldo deixando pro Léo Café. Eu tive a impressão que essa bola bateu no goleiro. Eu não sei se foi só na trave não. Típica defesa de goleiro, né? Que spawn, mas ele não deu. O pivô ali dominando o Vini. Acaba perdendo. Vem Santo André de novo com o Xaropinho. Velocidade. Bateu pro gol! Gol! Do Santo André! É de Xaropinho 7 a camisa dele. Jogada perfeita pelo lado esquerdo em contra-ataque armado. Competência total do Xaropinho que ganhou na velocidade. E bateu com muita categoria pra vencer mais uma vez o goleiro Lucas. Terceiro gol do Santo André. O Xaropinho ganhou. Bateu pro fundo do gol. Voltando 3 e 41. Olha a saída de bola errada! E o gol do Moarama! Augusto! Camisa 7 e colota lá dentro. Jogada errada agora do Santo André. O Augusto, goleiro linha, dominou. Dentro da área, fintou o goleiro. E mandou pro fundo do gol. O Moarama finalmente faz o seu gol. 3 para o Santo André. 1 para o Moarama, Pedro Gomes. O Mancini ali pensou, não tava em sintonia com o Xaropinho, né? E ali tenta fazer o giro. E a pós-te-bola vai voltar pra Santo André. E o gol! Gol do Santo André! É de Israel! Camisa 38 coloca lá dentro. Pra matar a vitória do Santo André. Com o goleiro linha, ficou fácil. Ele simplesmente rolou a bola de perna esquerda pro fundo da rede. Santo André decreta a vitória. 4 Santo André. 1 o Moarama.